E galera, eu hoje tô aqui, mano, tentando me livrar um pouco da tristeza lá do Blox Frutas, então vou tentar esquecer essa parada e a gente seguindo em outros jogos, tranquilo, galera? Mas é aquilo, deixa seu like, comenta, compartilha, comenta aí, mas se inscreve no canal, entra no nosso Discord, nosso grupo no Roblox, que vai tá ajudando demais, tranquilo, galera? E eu conto aí com a ajuda de vocês agora, e mano, pelo amor de Deus, só azar, tá ligado, galera? Até minha samba canção, melhor samba canção que eu tenho, rasgou, então tô muito F, tô muito F esses dias, mano, só azar, galera, só azar, mas se você não acredita que eu não tava usando hack, mano, eu tô muito mal com você, se você não acredita, porque é a mais pura verdade, mas é nóis, tamo junto. Mas é isso, galera, no vídeozão de hoje, eu quero tá mostrando pra vocês a diferença entre você gastar 40 mil gemas e 20k de gemas. Pra quem não sabe, a gente já fez um vídeo com meu irmão aí, mano, que ele gastou 40 mil gemas num evento de Halloween, tá ligado? E eu, gastei 20 mil gemas, que eu acho que eu fiz em off, mano, eu nem lembro se eu fiz vídeo, acho que eu fiz em live, inclusive, mas tudo bem, não queremos pânico. E agora, cara, eu vou tá mostrando pra vocês a diferença gigantesca que tem entre vocês gastarem 40 mil gemas e 20 mil gemas, tendo a sorte, e é claro, a diferença de você tá rompando os itens, tá ligado? Então, bora aí, gastei cão, que hoje o vídeozinho é aprendizagem, até porque pra matar um pouco dessa saudade do evento de Halloween, e caso você tenha esquecido, que eu acho que muita gente esqueceu falando nisso. Vocês tão vendo aqui, galera, o meu time, tá ligado? Eu tô com essa bomba, que pela chelice que o Blendspot lá fez, é melhor do que a espada, e pelo visto eu achei, mas eu não gosto tanto da ult, da bomba, vamos dizer assim, bora, vou chamar isso aqui de bomba, né, ou de canhão. Todos utilizando o Golden, aqui a gente tem a Daga que a gente utiliza no Naruto, e claro, mano, eu acho que o item mais apelão de todos é a... esqueci o nome disso, meu Deus, deu branco. Deu branco, deu branco, deu branco, deu branco. Tá, mano, esqueci o nome disso, é o leque, é o leque, é o leque, galera, o lequezinho é brabo, tranquilo? Cara, é o bagulho mais apelão possível, saca? É muito apelão isso aqui, galera, então a gente vai tá utilizando aí esses personagens, e vamos ver, mano, até onde eu tô chegando, porque eu já nem lembro mais. Então, bora lá pra partidinha aqui, o negócio tá tryhard, e depois a gente vai na conta do meu irmão, e, mano, a conta do meu irmão, ó lá, o bagulho tá sinistro, mas ele não umpa. Uma parada que eu tenho aqui de início, uma estratégia, é que eu não coloco o Golden Freezer logo de início, entendeu? Porque o tempo de tá utilizando a ult do Golden é antes da Wave 40, tá ligado? Então eu acho muito bom vocês ficarem de olho nisso, deixar passar algumas Waves sem problema algum, tranquilo? Você não precisa tá colocando tudo, porque os outros personagens estão muito fortes, e basicamente você espera, mano, só esperar que você consegue tá utilizando na Wave certinha. Você precisa tá utilizando a tua canhão ou outro que demora muito Ultimate na Wave certa, que é a Wave 40 pra você tá passando, entendeu, galera? Então aqui, mano, basicamente a gente espera, eu espero até uma Wave 15, 16, pra tá colocando o Golden Freezer, que é mais ou menos o tempo que dá pra tá indo na Wave 40 e ele utiliza certinho, entendeu, galera? É que eu já esqueci, mano, muito tempo que eu não venho nesse evento de Halloween, que tá tendo que farmar em outros jogos, né? E aí eu acabo esquecendo, até pra pegar XP, né, galera? Mano, é muita coisa pra gente jogar, a gente fica levemente perdido também, né, família? Então bora aqui, mano, o que eu vou tá esperando, e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês a Wave certinha que eu coloquei. Bom, galera, eu vou tá aqui colocando agora, beleza? E na Wave 16 eu vou colocar agora, e vamos ver se vai dar o time certinho lá pra na Wave 40 ele tá utilizando a ult. Se não, a gente vai colocar antes ou a gente coloca mais depois ainda, entendeu? Mas é o timezinho, porque olha isso, galera, demora muito pra tá carregando. Se você utilizar desde o início vai dar muito ruim no seu deck, beleza? Bom, galera, a gente tá vendo aqui que a ult já foi, então a gente colocou cedo demais. A gente tem que colocar lá pra Wave 20, mais ou menos, tá ligado? Wave 20, 22, por aí. Então, não deu certo, a gente tem que fazer esse esquema, entendeu? Ults que demoram muito, cara, coloca só depois, galera. Senão vocês vão perder um dano absurdo que vocês poderiam ter dado, entendeu? Então, aqui eu só devo tá colocando lá pra Wave 20. 20, 22, por aí. Bem de boas, tá ligado? Sei lá, mano, pode até demorar mais, entendeu? Então, eu acho que depois que a gente for na conta do meu irmão, eu vou mostrar no finalzinho a diferença de dano que a gente pode tá dando colocando o personagem só depois pra tá colocando a ult. E é claro, mano, apertar nesse negócio de clique aqui, você vai tá conseguindo muito daninho. Vai ser totalmente absurdo. O problema é que, mano, a personagem também focou o meu melhor personagem, tá ligado? Tem essa questão. Cada partida é uma, pode focar qualquer um. Pra mim, o melhor seria focar o da bomba e deixar o meu querido aqui, mano, de boas, só dando daninho. Entendeu? Porque é o meu personagem mais forte que tem é o God of Usopp, por causa da Temari. Temari, ó, do leque. Esse aqui agora vai, ó. Bem, agora acerta esse aqui. Esse aqui não tem problema, pode acertar o quanto quiser. Mas desse aqui não pode acertar. Entendeu? Agora são os últimos 10 segundos, família. Cara, eu tenho certeza absoluta. Se tivesse a ult do Golden Freeza, a gente teria batido aqui. Eu vou tentar focar um pouco mais, mano, nesse modo antes da atualização do All Star, que deve tá saindo no domingo. Cara, eu preciso tá pegando esse negócio, tá ligado? Senão eu vou ficar muito feels bad. Mas agora vamos lá na conta do meu irmão, pra gente ver o como que tá lá. Cês viram que o meu levelzinho aqui, mano, tá level 30 a mais. A gente falta muito pouco pra ter conseguido passar da level 40. Pronto, família. A gente já tá aqui, ó. A gente pode ver que o meu irmão tá com level 29, level 28 e aqui level 21. Ele tem, cara, é meio tenso falar desse soco, porque eu não sei se esse soco tá realmente valendo a pena, tá ligado? E tá com uns levels bem altos aqui, inclusive, os personagens. Mas sei lá, galera. Eu acho que... Será que a pistola ou a adaga são melhores do que o soco lendário, tá ligado? Legendary? Eu fico meio nessa dúvida, saca? Mano, é realmente estranho, porque... Sei lá, cara. É muito louco. Ter um item legendário, talvez ele seja pior do que outro épico, tá ligado? Ultra épico, no caso. Acho isso muito louco. Mas vamos lá pra partida. E, galera, eu tô aqui, cara. Eu vou tá utilizando todos os personagens, porque eu não lembro se tem algum que realmente me faça... Sei lá. Como eu posso dizer pra vocês? Que me façam demorar pra dar ult, tá ligado? Eu não tô lembrado, mas eu acho que todos conseguem dar ult aqui bem rápido. Pera, eu acho que o cajado não dá ult bem rápido. Eu acho que poderia... Mano, o cajado não tá atacando. Eu dei o cajado. Ataca... Ah, mano, tem ataque FX. Ah, mano, que estranho. Ah, tá. Quanto meu irmão. Quanto meu irmão, não tem ataque FX. É, tá bugado? Não tá carregando? Que isso? Ou demora muito pra tá carregando? Pronto, voltamos aqui, né, galera? Pelo menos agora... Tá carregando. Carregando. Mas demora muito pra tá carregando, rapaziada. Que isso, cara? Eu acho que não deve tá pegando, na verdade. Mas eu sei que tá demorando demais e eu tô me estressando. Olha isso. Toma. Bapo. Não carrega, mano. Cara, esse aqui foi nerfado, não é possível? Só tem um lequezão que dá pra tá utilizando. Basicamente. Ah, mano, eu tô... Tô bem fios bad, família. Mas essa é a verdade nu e crua, tá ligado? A gente tem que tentar fazer uma parada aí, cara. Outras batalhas de rua você tem. Essa é a questão. Mas beleza, mano. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver quando eu quero chegar na wave 40 lá. Vamos ver como que vai ser o daninho absurdo. Ou não absurdo, né? Tem essa também. Meu Deus, passou tão rápido, galera. Literalmente, muito rápido, tá? Basicamente, a gente já tá aqui na wave 40. A gente já tá dando aquele famoso daninho absurdo. Meu irmãozinho aqui já tá top. E o cara... O bom que a boss pegou... Mano, deixa eu tirar a foto desse aqui. Porque esse aqui, mano... Dá pra ser bem bonito, tá ligado? Ele tá pegando o Goku como prioridade pra tá dando stunzinho. Então, ele que tá parando normalmente pra dar dano. Pra não dar dano, na verdade. Só que aqui... Olha o Todoroki, mano. Não carregou ainda, cara. Isso aqui já tá me deixando meio nervoso. Meio encabulado. Será que não vai conseguir... Ultar até o final, galera? Cara, é meio doideira, né? Ele não conseguiu ultar. Hum, de novo, cara. A gente vai ter 87 segundos, 85 aí. Pra tentar ultar, galera, com o Todoroki. Ó. Carrega só um... Mano, parece que é um centímetro que carrega ali. E nada mais. Não tá havendo nada de explosão também. Então, eu tô ficando meio doido, cara. Eu tô ficando meio doido, galera. Porque não tá vindo um negocinho na tela. Eu tô ficando meio nervoso. Já, aparentemente, eu não vou tá conseguindo. Você vê, cara, que eu acho que level faz uma grande diferença. Então, né? É muito bom você tá indo um par lá no... Qual é mesmo? No quê? O que eu falei? No material. No material. É isso, galera. Eu acho que é muito bom tá indo um par no material. Por causa disso. Tá ligado, mano? Um par o level. Não basta você apenas pegar um negocinho bom. Você tem que pegar level, tá? Faz muita diferença, com certeza. Mas eu acho que, galera, se você tiver o ultra-lec, três deles, mano, eu acho que já vai fazer uma diferença gigantesca. O ruim vai ser farmar no nosso querido material farm, né? Porque você vai ter três itens com o mesmo farm pra você tá gastando. Isso vai ser um ponto negativo. Ah, mano. Tá quase lutando aqui, galera. Meu Deus. Nossa, mano. Eu quero ver muita ult disso aqui, galera. Mano, 20 segundos. Olha. Nossa, cara. Tá dando muito pouco. Ah! Será que eu perdi a ult? Mano, eu devo ter perdido a ult, rapaziada. Meu Deus do céu. Eu tô muito feels bad agora. Vocês viram, mano? Que dei menos dano do que na minha. Nossa, cara. Mas também o level faz muita diferença. Acho que quando todo mundo tiver level 30 assim, vai ser uma grande diferença, né, mano? Acho que a gente vai tá conseguindo passar. Eu vou tentar farmar muito, tentar farmar muito pra ele, porque ele tá com muita preguiça de farmar, galera. Ele tá com preguiça de farmar no material farm e isso tá me estressando muito. Mas tudo bem. Respira. A gente vai tá conseguindo passar esse negócio aí, galera. A gente vai conseguir passar a wave 40, tranquilo? Eu tô lá farmando no farm FK, né, galera? Porque tá bem difícil. A gente tá sem task de dano. Então é uma parada aí, mano, que a gente fica meio que de lado, né, família? Mas tudo bem. Não queremos pânico, cara. Acredito eu que a gente vai conseguir passar esse negócio aí bem de boas, sem problema algum. E no final a gente vai conseguir tudo. Tranquilo, galera? Então é isso, cara. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado a todo mundo que participou do vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Grupo no Roblox, grupo no Discord. E valeu, galera. Tamo junto. Falou. É nóis. E valeu, galera.